Música Estamos aqui mais uma vez no Antenado de Pergunta. Hoje, para esse bate-papo, estamos com ele, Felipe Raideris, Rafael Chedi, Níger Martins, e eu, que estou falando, Michel, com ele. Sou economista, escritor, presidente do Instituto Liberal, possuo um blog na Veja há mais de um ano, bastante visitado, e sou autor de alguns livros, entre eles o best-seller Esquerda Caviar, e lançando agora o Contra a Maré Vermelha, ambos pela Editora Record. Rodrigo Constantino é o nome do cara. Rodrigo, um prazer estar aqui com você. Você lançou mais um livro, chamado Contra a Maré Vermelha, e um subtítulo, Um Liberal Sem Medo de Patrulha. Eu te acompanho há mais ou menos um ano, e você escreveu um outro livro também bem conhecido, chamado Esquerda Caviar. Esse tem sido o seu tema recorrente, né? Você é um crítico ferrenho desse governo, da esquerda, né? Você pode explicar pra gente, Rodrigo, o que é a Maré Vermelha, né? Que você é contra? Claro. Bom, não é fácil tentar explicar. Essas divisões de esquerda e direita no mundo hoje acabam tendo aí umas regiões cinzentas, um lugar de interseção, onde é difícil definir pra qual lado a gente cai. Mas, basicamente, o que eu venho combatendo ao longo de alguns anos é esse conceito de coletivismo, que a esquerda, hoje em dia, representa mais. O que é esse coletivismo, né? Basicamente, é você tentar colocar alguma construção abstrata qualquer, seja nação, seja raça, seja qualquer coisa, classe, acima do indivíduo. E aí o indivíduo de carne e osso, ele passa a ser o meio sacrificável ali em nome desse bem maior. Então, o classista, o marxista, por exemplo, claramente de esquerda, no nosso conceito aqui hoje, ele vai olhar e tudo que importa pra ele é o proletário, é a classe, e não o indivíduo de carne e osso. Se o indivíduo trabalhador, ele é contra o marxismo, aí começa a ter um problema. Opa, mas ele é um trabalhador, operário, mas ele é contra o marxismo. Ah, então ele tem que ser um traidor da classe. Então, esses coletivistas, eles não olham o verdadeiro indivíduo. O indivíduo, ele é composto por várias características. Ele tem um credo religioso, ele tem uma ideologia política, uma visão de mundo política, ele tem um time de futebol, ele tem várias características que o compõem. O coletivista, ele pega uma delas e considera a única relevante. O resto não importa. A máxima do marxismo é a sociedade, a luta de classes. A sociedade é a luta de classes, Rodrigo? Não, eu acho que talvez naquele contexto lá, né, da Revolução Industrial, daquele começo das fábricas com 18 horas de trabalho por dia, às vezes crianças, né? Eu acho que naquele contexto, talvez, você conseguisse justificar o conceito de luta de classes. Hoje, ele é totalmente ultrapassado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele faz parte aí de uma visão que tenta segregar a sociedade sempre em dois grupos antagônicos, ou seja, um contra o outro, né? Isso não é verdade, quer dizer, você tem hoje em dia empresas onde você tem tanto os patrões como os trabalhadores unidos em prol de um bem comum, de um interesse comum, que é o sucesso da empresa, porque isso vai permitir lucros maiores para os acionistas e uma remuneração melhor para os empregados. Então, onde é que está a luta de classes aí? Não existe. Talvez a luta de classes que faça mais sentido a gente falar hoje seja a luta de classes desses indivíduos, desses cidadãos, contra aqueles que criam obstáculos para o progresso da nação e das empresas. O governo, talvez, com muitos impostos, com muitos entraves burocráticos, tudo isso que dificulta a vida das empresas e dos trabalhadores, talvez essa seja a única luta de classes que eu consigo enxergar hoje. O jornalista Miriam Leitão classificou você dentro de um... Ela denominou a direita hidrófoba, né? Falando sobre cães raivosos de direita que não veem nada de positivo na esquerda. Você é de extrema-direita? Uma coisa. E dois, o que você vê de positivo, se é que é algo de positivo, por exemplo, no governo atual? Tá, boa pergunta, porque eu não sou extrema-direita e quando a gente fala extrema-direita, associa automaticamente aos nazistas, por exemplo. Só que os nazistas, talvez o nosso espectador não saiba, mas o nazismo significa nacionalsocialismo. Ou seja, os nazistas, eles tinham um programa coletivista que ignorava o indivíduo, como eu acabei de colocar, que os liberais jamais ignorariam, né? Como uma finalidade em si. Eles queriam concentrar todo o poder no Estado, eles desconfiavam das empresas, da iniciativa privada, né? Do lucro, tudo isso, muito parecido com o quê? Com o PT. Então, na minha cabeça, não faz sentido esses termos de extrema-direita ou direita ser parecido. De um lado, você coloca os nazistas e Hitler juntos, por exemplo, com a Margaret Thatcher, a famosa primeira-ministra, ex-primeira-ministra britânica, que aí sim... Você acha que é uma tentativa de desqualificar? Eu acho, acho que é uma tentativa de desqualificar e fugir do debate. Porque aí você rotula as pessoas com base nesses conceitos e foge do debate ali dos meios que eles estão defendendo para um mundo melhor. O que eu vejo de positivo nesse governo? Pouquíssima coisa. Eu acho que eles realmente representam essa esquerda ultrapassada que tenta rotular e monopolizar as virtudes. Quer dizer, só eles se preocupam com os fins nobres, com os pobres, com as minorias, com os oprimidos. E aí fogem do debate. Mas a transferência direta de renda, qual a sua opinião sobre ela? É necessário no Brasil em virtude da questão social e da desigualdade? Por um momento, pelo menos? Eu acho que pode ser defensável, como foi defendido por alguns liberais, como o Milton Friedman, que era um liberal famoso da Escola de Chicago. Por um período com porta de saída. Sempre com porta de saída, sempre de forma temporária e sempre descentralizada. Ou seja, ao contrário do que foi feito no Bolsa Família. O Bolsa Família foi concentrado no governo, usado de forma não temporária, mas permanente, inclusive com o uso de terrorismo eleitoral. Ou seja, se eu perder, o que vem aí vai tirar esse benefício de você. E que é o quê? Um uso político, demagógico e populista desse instrumento. Que seria um instrumento, repito, talvez defensável e legítimo, de um ponto de vista de um instrumento para você poder mitigar, de alguma forma ali... Uma coisa emergencial. Emergencial o sofrimento de uma classe que vive na miséria. Então, é por aí. Olha, apesar de eu estar de vermelho, espero que não seja contra mim, mas nos Estados Unidos você vê muito definidamente republicanos versus democratas. E ali eles defendem, quando são de um lado ou de outro, muito mais do que uma ideia política. Ali vêm ideias familiares, ideias econômicas, ideias de guerra, tudo embutido naquele partido. Hoje, no Brasil, nós vivemos uma salada de frutas. Quando se pergunta, você é de esquerda ou você é de direita? Na realidade, a pessoa, ela tenta definir alguma coisa para ela, mas ela se vê apoiando candidatos que são de um lado e candidatos que são de um outro lado e que pensam completamente diferentes e surge aquela máxima. Não, eu não defendo o partido. Eu defendo a pessoa. Como defender a pessoa se ela será a defensora do partido? E como dizer hoje, nessa salada de frutas, se eu sou direita ou se eu sou esquerda? É, ótimo ponto, porque esse caldeirão aí dessas siglas partidárias, né? São mais de 30 partidos e sem nenhum tipo de identidade ideológica ou programática que seja, né? Quer dizer, quais são as bandeiras desses partidos? Cada vez é mais difícil definir. Eu faço até um parênteses. Você tem um saco de gato, Alineandro. Qual seria o partido de direita no Brasil? Pois é, você... Para começo de conversa, eu acho que existe quase uma... Algo que está mudando, na minha opinião, uma hegemonia da esquerda na política. Quase todos os partidos hoje defendem de uma forma ou de outra com diferentes tons de vermelho, mas todos os tons de vermelho. Quem tem os 50 tons de cinza, nós temos os 30 tons de vermelho nos partidos. É o próximo livro, então. Mas a verdade é que tem ali algumas divergências, mas todos com uma visão mais ou menos que o Estado é a grande locomotiva, tanto da economia como da justiça social, que tem que concentrar o poder no Estado. Essa visão coletivista que acabava de falar, essa questão dos valores, por exemplo, muito bem levantada por você, a gente não vê isso no debate. Quer dizer, a exceção de um ou outro, você não vê os partidos muito menos e mesmo os candidatos defendendo esses valores. Quer dizer, eu sou a favor da família, eu sou a favor de certos pilares de tradição, de respeito a uma ordem que seja algo maior do que esse hedonismo, do que esse individualismo mal calibrado, porque eu acabei de defender aqui o individualismo versus o coletivismo, mas é preciso, até para me explicar melhor aqui para o telespectador, o que eu quero dizer com isso. O individualismo é colocar o indivíduo como uma finalidade em si. Isso não é o mesmo que abraçar um individualismo exacerbado que não liga para o entorno, ou seja, que não se preocupa com o coletivo. Não é disso que estamos falando aqui. Eu sou um liberal que me preocupo com as tradições, com certos valores, com a família, e todos que têm atacado sistematicamente isso, eu coloco num campo oposto ao meu. E isso, basicamente, aqui hoje em dia, é retratado pela esquerda. É a esquerda que tem esse tipo de pauta ideológica que vai contra esses valores que eu tenho. Ela seria contra tudo? Ela seria contra... Ou seria a favor de quê? Olha, eu acho que é pouca coisa hoje em dia que restou a favor. Eu acho que tem nessa esquerda que eu estou atacando aqui, principalmente, e eu acho que tem ali, sim, um tom um tanto niilista, ou seja, traduzindo, essa coisa destrutiva. Eles têm muito mais um desejo de destruir os valores tradicionais, aquilo que é o legado da civilização ocidental, que a gente chama. Eles têm muito mais um desejo de destruir isso sem uma preocupação muito grande com o que colocar no lugar. Eu sinto isso nessa esquerda. Eu vou chamar a gente... O primeiro bloco já acabou. Eu vou chamar a gente para um break, mas eu vou deixar uma pergunta no ar para você já voltar respondendo. Hoje você é um economista que traz opiniões em blogs de circulação nacional e mundial, hoje talvez como um dos maiores críticos levados em consideração sobre o atual governo e economia. Assim que nós voltarmos, Rodrigo Constantino, diga para nós, no cenário atual deste Brasil, você consegue ver esperança ou um profeta do caos. A gente volta já já. Fica aí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.